Oi meninas, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o relato da minha curetagem, né, a MIU que eu fiz. É um procedimento um pouco mais simples do que uma curetagem normal. É feito uma sucção a vácuo, né, e é menos agressivo do que a curetagem tradicional. Infelizmente, muitos hospitais públicos não fazem esse tipo de procedimento, ele é mais comum na rede privada. E como eu dessa vez já estou com o plano de saúde, né, desde o começo do ano, eu fiz todo o procedimento no hospital aqui de Recife pelo plano APVIDA, que é o Vasco Lucena. O atendimento lá não é do mais humanizado, principalmente quando se trata de um aborto, né. Não sei como é o atendimento relativo à gestação, né, a qual nasce o bebê. Mas nesse tipo de procedimento eu não achei que teve algum tipo de humanização naquele lugar. E eu vim contar como foi que tudo aconteceu, como foi o procedimento e por que que eu decidi fazer esse procedimento. Bom, a minha última menstruação foi dia 31 do 7, né, desse ano, 2020. E eu não esperava que eu ia engravidar tão rápido. Quando chegou o dia de vir a menstruação não veio, eu fiz o teste, deu negativo. E depois, né, de uns 4 dias de atraso foi que o teste começou a ficar um positivo. A suspeita é que eu tinha tido uma ovulação tardia, né, e por isso que nas ultrassões sempre o progresso não era como o esperado. Eu achava que tava de mais semanas, só que na verdade eu tava de menos. E apareceu o endométrio espesso, né, a primeira ultrassom, depois o saquinho, depois o saquinho com a vesícula, depois o embrião. Só que o embrião não teve batimento, né, ele cresceu, mas não tinha batimento. E eu fiz 3 ultras e nas 3 ultras não tinha progresso, né, o bebezinho não tinha progresso. Eu tinha feito um beta no dia 28 de setembro e esse beta tinha dado 38.097, se eu não me engano. Eu até mostrei nos vídeos anteriores. E quando foi no dia 14 do 10, tinha dado 97.000, né, e eu tava com esperança porque o beta tava muito alto. Muitas pessoas até falavam, nossa, será que não é gêmeos e tal, né, que ia se dividir ou coisa desse tipo. E o médico pediu pra eu repetir, eu fui na consulta do pré-natal no dia 16 do 10 e ele pediu pra eu repetir esse beta na segunda-feira do dia 19. Quando eu repeti, infelizmente, o beta caiu pra 61.663. O beta caiu, que eu também mostrei no vídeo anterior. E com o resultado do beta, isso era na segunda, dia 19. No dia 20, eu fiz uma nova ultrassom. Eu fui lá em Dr. João e eu fiz uma nova ultrassom. E nessa ultrassom, o Dr. João falou que, infelizmente, o quadro era de um aborto retido. Eu não tava com nenhum sangramento. E ele falou, olha, provavelmente você vai ter a opção ou de esperar ou de fazer o procedimento, né. E eu fui pra casa, no outro dia era o aniversário da Ayla, né, eu não ia fazer nenhum procedimento naquele dia ou no outro. E esperei passar o aniversário da Ayla, que era uma data muito especial pra minha filha. E ela queria muito essa festinha de três anos, da Patrulha Canina, e assim eu fiz. E quando foi no dia 22, na quarta-feira, eu me dirigi pro Vasco Lucena. E chegando lá, o médico pediu uma ultra, que é essa daqui. E como vocês podem ver, apareceu um segundo saco gestacional. Sim, era uma nova gravidez gêmea lá, só que dessa vez não seria gêmeos idênticos. Seria gêmeos fraternos, como eu sempre quis. Mas, infelizmente, o saco gestacional era muito inicial, não tinha vesícula, não tinha embrião, nada. Muito pequeno. E o outro saco era muito grande, tinha embrião, só que não tinha abatimento. E o médico falou, então vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse beta. E vamos ver se ele estabilizou. Porque se estabilizou, eu aconselho você a esperar mais uma semana, mas se caiu, é um quadro ruim mesmo, de aborto retido. E quando eu repeti o beta na quinta-feira, tipo, na segunda estava 61, 663, né, no dia 19. Quando foi no dia 22, ele caiu pra 51 e alguma coisa, é esse aqui da foto. E quando eu voltei lá, ele falou, ó, você que sabe, se você quiser esperar um aborto espontâneo, com esse beta, possa ser que leve 3, 4 semanas. E eu sei que, muitas vezes, as pessoas que perdem filhos querem tentar novamente, e isso vai gerar uma nova espera. Não significa que num aborto espontâneo você não precise fazer uma curetagem, porque às vezes fica, né, resta e tudo mais. Não sei, ele deu a opinião dele que eu estaria prorrogando o meu sofrimento. E eu falei pra ele que ele tava certo, né, que eu já tinha tido uma perda gestacional, né, agora dia 30 de maio. E ficar com essa gestação que não estava evoluindo, seria mais torturante pra mim, né. Ter um aborto espontâneo em casa, ver sair os coálogos, sentir dor e tudo mais, não ia ser... Não ia ser favorável pra esse momento tão delicado. Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu já passei esse ano, talvez eu seria mais forte nesse momento, pra esperar. Mas aí eu respirei fundo, eu até falei com outro médico que eu conheço, que ele acompanhou a gestação das gêmeas, e mostrei tudo a ele, e ele falou que realmente era um quadro que era de um aborto retido. E eu decidi fazer o procedimento. Graças a Deus não precisou colocar nada, nem induzir com nada, porque como eu já tenho outros partos normais, já tenho uma certa dilatação, né, no meu colo, ele já é um colo maleável. E quando ela fez o toque lá, ela viu que eu tava com um centímetro, né, então dava pra fazer tranquilamente o procedimento da AMIU. Então, eu almocei por volta das 14 horas e esperei 8 horas de jejum. O procedimento foi muito rápido, eu tomei uma anestesia RAC e tive uma leve sedação, tipo, só fiquei meia zonza assim, mas fiquei o tempo todo acordada. A médica tava fazendo o procedimento, né, falando que tava indo tudo muito bem, e que não ia precisar passar a cureta, porque tava, né, dentro do quadro normal, que era tudo muito pequenininho, né, parou ali com quase 6 semanas e ficou nisso. E com anestesia RAC você não sente nada, é aquela mesma anestesia que a gente toma quando tem cesárea, né, na coluna. E após a cirurgia, quando ela tava fazendo o procedimento, como eu tava acordada, aí eu sentia uma leve pressão, né, acredito eu que seja da sucção. Quando terminou o procedimento, ela me mostrou, né, que tinha terminado, o que ela tinha usado, né, porque a gente tava conversando sobre isso, ela me mostrou qual foi o aparelho, né, o aparelho que faz esse tipo de aspiração. E ela falou, olha, Bruna, esse procedimento é menos invasivo, e eu indico que você espere de um a dois ciclos pra tentar novamente, e antes de tentar, fazer uma outra ação pra ver se o seu endométrio tá bom, porque quando a gente faz esse tipo de procedimento, né, sai a questão do endométrio. E eu falo pra ela que tudo bem, eu também vou dar um tempo agora, focar em outras coisas, foi tudo muito pesado, né, eu acho que esse ano já foi pesado demais. Mas eu não vou desistir, gente, dos meus sonhos, né, por mais que eu sofra, eu sei que eu recebo muitas mensagens de pessoas, ai, mas você já tem filhos, ou como se eu não tivesse direito de sofrer porque eu já tenho, ou me questionando do porquê que eu quero mais filhos. Então, assim, tem pessoas que eu apenas ignoro, porque cada um sabe o melhor pra si, né, as escolhas que faz. Como vocês sabem, eu sou casada, então eu e meu esposo temos essa questão de parceria, e eu tenho os meus sonhos que compartilho com ele, e ele me apoia em tudo, assim como eu também o apoio. E se eu me sentir à vontade, eu vou tentar mais uma vez, ou não, tá tudo muito cedo. Eu sei que eu não posso dizer agora, ai, eu vou, não vou tentar, não. Não, não vou fazer nada disso, minha esposa até perguntou, né, se queria que ele fizesse vasectomia, ou algo desse tipo, e eu falei pra ele que tá tudo muito recente, pra eu pensar em algo agora, né. Foi um choque muito grande saber que poderia ser gêmeos novamente, logo assim, né, seguido. Mas Deus sabe todas as coisas, e ele sabe o melhor pra gente. É muito fácil ser grato, né, a Deus na felicidade, nas bênçãos, é muito fácil. A gente tem que ser grato a tudo que nos acontece. Então, eu louvo a Deus por ele ter preservado a minha vida, a minha saúde, por eu estar aqui, hoje, compartilhando com você isso que aconteceu comigo, e dizer a você que por mais que você sofra um, dois, três abortos, eu sei que é algo ruim, eu sei que isso causa traumas e medos, mas não desista. O medo, ele não pode te paralisar. Então, eu tenho muita, muita, muita fé em Deus que tudo tem um propósito, né. Eu sempre sonhei em ser mãe, não sabia que eu seria privilegiada em ser mãe de tantos anjos, né. E eu acredito que a mulher que é mãe de anjo, ela é muito forte. Então, é isso. Quando terminou o procedimento, eu fiquei ainda anestesiada, depois foi passando o efeito da anestesia. Quando eu levantei para fazer cixi, ainda saiu um coálogo, o médico falou que era normal. O sangramento está bem discreto, né. É normal, porque mexeu no útero, então tem esse sangramentozinho, mas tipo, muito, muito, muito discreto. Eu passei a manhã inteira, né, com o absorvente, acordei de manhã, aí tomei banho, botei o absorvente e fiquei até por volta de uma hora. Não tinha sangue nenhum. Mas quando eu fico muito tempo em pé, começa a dar um desconforto, um acólico. O médico pediu para eu ficar 15 dias de repouso, né, evitar pegar peso, fazer esforço. E 30 dias de atividade física, as coisas mais pesadas, né. Tirando isso, está tudo ótimo. Ele falou que quando terminasse o sangramento, eu usasse uma pomada específica que ele passou. E é isso. Quando fizer 30 dias, eu vou marcar uma revisão, né. Com certeza o médico vai passar uma nova ultrassom para ver como é que está tudo, se limpou tudo, se está tudo certo. e também vou pedir um novo check-up. Muitas pessoas estão falando para eu pedir exames sobre trombofilia. E eu falei com o meu médico, o meu obstetra, sobre isso. E ele falou que ele indica esse tipo de exame após três abortos consecutivos, retidos ou espontâneos. O aborto que eu tive das meninas não foi um aborto espontâneo ou retido. As meninas faleceram por conta da transfusão feto-fetal, que foi um problema comum, né, em gravidez de gêmeos, um problema na placenta. E elas morreram porque eu fui tentar fazer a cirurgia para tentar reverter e infelizmente não deu certo essa cirurgia. desculpa, ela está chorando, eu acho que está bem aregando com os meninos. Então, elas faleceram por conta disso, não tem nada a ver com trombofilia. E dessa vez, ele acredita que na divisão, alguma coisa, o corpo identificou que aquele serzinho ali não seria compatível com a vida, né, e parou porque quando chega um nível, tipo, determinado órgão deveria estar funcionando. Então, quando aquele órgão não está funcionando naquele nível ali de dias de gestação, o corpo identifica que aquele feto não é viável, entendeu? Então, por isso que não dá continuidade. Então, assim, ele falou que pode passar, né, mas que não seria o caso, não seria o meu caso, né, mas de toda forma eu vou pedir, já que eu tenho plano de saúde, né, gente, a gente vai reforçar isso aí, eu vou pedir esses exames, vou pedir ultrassom, vou pedir um novo check-up, tenho preventivo também, para fazer. Então, assim, tem muitas coisas aqui para fazer, né, e agora focar, eliminar esses quilinhos extras aí que eu ganhei com essas duas gestações aí seguidas, tudo isso que aconteceu esse misto de coisas, vou intensivar, né, hoje eu já comecei aí com o meu jejum, já organizei a minha semana para foco total, e é isso, pé no chão e esperança no coração que Deus sabe todas as coisas. Eu estou muito triste, assim, eu não eu não consigo nem dizer o que que eu estou sentindo de fato, mas eu tenho a minha psicóloga, eu tenho o meu esposo que é a minha rede de apoio, que está comigo para todos os momentos, para aceitar o que eu quero ou não, até porque há aquela coisa, né, a gestação acontece no corpo da mulher, e ele fica preocupado, né, fica preocupado quando eu vejo triste, ou quando algo não dá certo, e isso acaba me afetando de alguma forma, mas a minha fé está em Deus, e a minha força vem dele, é ele que tem me sustentado, e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, esse anjinho teve o tempinho dele comigo, dói muito olhar para minha barriga, passar a mão e saber que meu bebê arco-íris não está ali, e é isso, prometo não sumir, vou dar uma pesquisada em conteúdos para postar aqui para quem sabe ajudar as tentantes, de alguma forma as gravidinhas, vou tentar buscar o meu curso de doula, que por conta da pandemia eu acabei não fazendo, e é um objetivo meu, né, ser doula e ajudar outras mulheres no parir, que eu acho que é a coisa mais mágica do mundo, parir, ter o seu filho no colo, independente se é cesárea, se é normal, poder levar o seu filho para casa amamentar e cuidar é a melhor coisa que tem. Então é isso, muito obrigada por você que assistiu esse vídeo, qualquer dúvida comenta aqui embaixo, fica com Deus, até breve, tchau, tchau.